Olá pessoal do Futebol Interativo, meu nome é Fernando Prólico, aluno do curso Treinamento de Goleiros Avançado Turma 2 e estou aqui no Operário Ferroviário realizando 15 dias de experiência prática. Aqui no clube fui muito bem recebido pelo Bruno Batata, coordenador das categorias de base e na sequência ele já me apresentou a toda a comissão técnica da categoria sub-17. Lá conheci o Lucas Altaus, treinador de goleiros e iniciamos a semana realizando um planejamento de atividades a serem realizadas com o grupo todo e também especificamente com os goleiros. Elaboramos micro ciclo, planejando treinamento físico, técnico e tático junto aos goleiros e todo o grupo. Está sendo uma semana de muito aprendizado, uma experiência muito bacana, colocando em prática todo o conhecimento que eu adquiri durante o curso teórico online. Então está sendo de extrema importância para agregar conhecimento e também troca de informações com os profissionais do clube. Agradeço ao Futebol Interativo por essa oportunidade, também ao Operário por estar abrindo as portas para mim e na sequência temos mais uma semana de atividades e espero poder aprender cada vez mais e também contribuir muito, trocando muita informação com todos aqui no clube. Obrigado e até uma próxima!